A notícia, a descrição, as condições, daquilo que futuramente nos espera, nos aguarda. O que o texto bíblico está frisando aqui, é algo que eu, você, nós, ainda não vimos, com os nossos olhos, nitidamente. O que o texto bíblico está frisando, com muita clareza, é a respeito da onde futuramente nós vamos morar. Vai chegar o momento em que nós vamos se mudar desta terra. E para onde nós vamos, não precisamos levar nada. Entendemos a forma do Senhor trabalhar para a vida com o seu povo. Quando o Senhor chamou os discípulos, enviou de dois em dois, naquele tempo disse, não leve sandálias, não leve bolsas, não leve nada. Porque aonde vocês chegarem, vão suprir vocês de tudo. Os carros luxuosos, as casas mobiliadas, os melhores calçados, as melhores roupas, os melhores utensílios, os atavios de ouro e de prata. Tudo, o que está sobre esta terra, sobre este solo, aqui mesmo, ficará. Quando alguém parte desta vida, ainda temos a oportunidade de vestir, pela última vez, o seu corpo físico, a sua matéria. Mas, quando olhamos para o mundo espiritual, nem a roupa do corpo, levaremos desta terra. Mas, uma certeza que não quer calar, é expressada claramente em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. A descrição do texto comprova, o que existe, após, esta vida. Quando olhamos para alguém, que partiu, vemos o corpo sem vida, despedimos, choramos, lamentamos. E, por nossas limitações humanas, desejamos que os tais estivessem aqui. Há muitos anos atrás, antes do Senhor colher a minha irmã para Cristo, meu pai estava deitado em sua cama, descansando. De repente, aparece um clarão no teto do quarto. E uma mão estendida sobre ele, para ele. A alma dele saiu do corpo. Quando estava assim, entre a cama e o teto do quarto, a alma no meio, ele olhou para a cama e viu o seu corpo deitado. Naquele momento, aquela mão, era a mão de um anjo, o puxou depressa, foi muito rápido. Ele destaca que, eles sobrevoaram em uma velocidade que não dá para decifrar, descrever. Até que, eles chegaram em um ponto, em um lugar, em que agora estava com ele um anjo pequeno, pequeno. Este anjo pegou ele pela mão e mostrou para ele um caldeirão fervento. Um caldeirão de trevas. E ao aproximar daquele caldeirão de trevas, ele visualizou vermes, muitos, muitos vermes. Não poucos, muitos. Borbolhando, se mexendo dentro daquele caldeirão. E o anjo falou para ele, Este caldeirão, é a terra. O mundo jaz no maligno. Mas você tem uma missão. E essa missão ainda não acabou. Quem está me ouvindo, diga amém. Dali daquele momento, O anjo pegou na mão dele mais uma vez, E eles sobrevoaram por cima de um grande, Imenso jardim. Que não dá para decifrar. É incomparável a qualquer flores, Que nós vemos em vida terrena. E meu pai chegou a destacar que as flores, Conforme elas se moviam, Saíam louvores de adoração a Deus. Aquele imenso, Aquela imensidão de flores. E de longe, Uma voz falava com ele, Olha lá a frente. E ele viu, De longe, A cidade santa. Ele disse, Meu filho, É incomparável tentar descrever, Mas dá para ver brilhando, O ouro puro de longe. Distinguindo-se de ruas, Uma após a outra, E as casas lá, É incomparável a descrição de casas terrena, Mas uma coisa deu para ver, Só tem janelas, Não tem portas. O que a gente entendemos com isso? Lá, Nós vamos, Voar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, A presença era tão forte, Era tão forte, Que ele desejava, Ele almejava, Entrar na cidade. Era algo mais forte do que ele, Era como um imã, Que o atraía, Que o puxava, Era uma presença, Tão importante, Tão gloriosa, Tão maravilhosa, Que ele não queria, Se ausentar dali, Ele queria entrar na cidade. E ele disse, Eu pensava comigo mesmo, Se do lado de fora da cidade, Eu estou sentindo, O que eu estou sentindo, Imagina dentro da cidade, Ele não queria, Em hipótese alguma, Voltar para esta terra. Não queria, irmão. Não queria. Não queria. Ele disse, O lugar é algo, Não tem como descrever, A tão perfeição, Daquele lugar. Esta terra, É podre, Então, Se comparado, Ao que temos lá, Preparado para nós. Até que, Em determinado momento, O anjo, Pegou na mão dele, E disse, Você vai voltar. Ele disse, Eu não quero voltar, Mas você tem que voltar. A sua missão, Na terra ainda não, Acabou. Mesmo sem querer voltar, O anjo trouxe de volta. De repente, Ele desperta no corpo. E os anos se passaram. E no dia que meu pai recebeu a notícia, Que a minha irmã, Havia sido assassinada, Ele estava pastoreando, Na Santa Maria Norte. Ele veio com o pastor, Dirigindo o carro para ele, Ele não conseguiu dirigir. E no percurso de lá, Até a chegada, Do balão do novo cama, Ele veio orando, E falando com Deus, E dizendo, Senhor, Eu não aceito. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho ganhado almas, Para o teu reino. A cada dia, Eu zelo pela minha comunhão, E pela minha fidelidade, Com o Senhor. Eu não aceito o Senhor. Quando eu chegar lá, Eu vou orar. E o Senhor vai ressuscitar, A minha filha. Eu quero ela de volta, Com vida. Uma voz incomparável, Tomou conta do veículo, E bradou forte, No coração do meu pai. Foram poucas palavras. Porque o nosso Deus, É Deus de poucas, Palavras. Mas quando Ele fala, Acontece segundo a sua, Palavra. E Ele disse assim, Meu filho. Não, Ele disse que tremeu, Até os ossos. E a voz bradou, Dizendo, Meu filho. Quando eu te levei lá. Tu quis voltar. Ele baixou a cabeça, E disse, Não, Senhor. Eu não quis voltar. Então, Por que é que você quer, Que ela volte? Se tivéssemos a oportunidade, De perguntar, Para os nossos entes queridos, Que partiram, Vocês querem voltar? Sem sombra de dúvidas, Os que partiram com o Senhor, Não desejam, Voltar, Para esta terra. Por que é que não desejam, Voltar para esta terra? Porque eis, Que faço, Tudo, Quem disse, Foi o Senhor. As coisas velhas, Se passaram, Este tudo, Se fez, Novo. Aleluia. O que nós entendemos com isso? Se nós quisermos encontrar, Com aqueles que tanto amamos, Precisamos seguir, As orientações do mestre, E quais foram, As orientações do mestre? Versículo 7, Quem vencer, Herdará todas, As coisas, Eu que serei seu Deus, E ele será, Meu filho. Quem vencer, Lembre-se, Todos os dias, Todas as vezes, Que você pensar, Em parar, Em desistir, Lembre-se, Eu posso até querer, Desistir, Parar, Mas eu não vou, Porque eu quero, Vencer, Para entrar, Na cidade, Santa, Irmãos, Isso não é historinha, A Bíblia, Descreve claramente, É fim, Um novo céu, E uma nova terra, Porque já o primeiro céu, E a primeira terra, Passaram, E o mar já não existe, Eu, João, Ele mesmo, Faz questão, De destacar, Eu, João, Vi, A cidade, A cidade, Santa, A nova, Jerusalém, Ele descreve, Eu vi, João fez questão, De deixar bem claro, Eu vi, Que isso fique claro, Não foi coisas, Que eu escutei falar, Não foi algo, Que me contaram, Não foi algo, Que eu fiquei sabendo, Eu, João, Vi a cidade, Existe uma cidade, Ele prometeu, Que iria fazer, Esta cidade, Quando ele se ausentou, Ele disse, Eu vou, Vos preparar, Vos, Um lugar, E depois que preparar, Eu tornarei, Para levar vocês, Para que aonde eu esteja, Vós estejais, Também, Aleluia, Amém.